Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Control Você perdeu moleque Control, nós vamos precisar de suporte aéreo Agora abre, abre aí, Rafa Desculpe, Colonel, nada está disponível agora Todos os Ravens estão agora evacuando os cidadãos Ou preparando para a bomba Ei, Colonel Acho que nós somos o suporte, hein? Olha só a chave, Lucas Vamos lá Leva só a chave, Lucas Calma, 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 calma Ah, moleque O morto é muito suporte Aí 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 Pô, mano, o que você está pegando aqui, velho Aí Cachorro demente de bicho aí Aí Ah, então tome Então, vamos ver se você é tudo isso, né? Você vai aguentar Acabei de perder um tiro, cara, de bobeira Muito longe Não vai chegar lá, não, galera Puta Que parosca Dois, cara Ah, tá sacanagem Me levanta aqui, me levanta aqui, ó Ah, tá sacanagem Me levanta aqui, me levanta aqui, ó E boa, né? Tranquilo, cara 100 metros, será que vai, gente? Vamos ver Aí Pegando fogo na cabeça, já, cara Ele vai agora Vamos ver Aí 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 E aí Passou? Ufa, beleza, né? E aí Então, quais são as nossas stats? Belinha Belinha Vem cá Belinha Fica aqui, ó Vem cá, ó Cabeça de cogumelo Cedar Nemesis Infestation We're unable to get a chopper down there to deliver the bomb We need someone to clear the target area And by someone, you mean us Baird Cole I want you two to assist with the light mass bomb Dom Looks like we're heading back underground Vamos ver Vamos ver Ele vai para baixo Cara, o meta é muito fora desse cabo, né? Não Snipers Get down Pelo Um Já a crista Lula Uh Oh, dá-fri. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, velho, tá de sacanagem, cara. Pô! Ah, sai daqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Nossa, velho. Vem cá, vem cá. Deixa eu mexer mais ali. Poxa. Agora vai, vai. Vai, aguenta esse tiro. Vai, toma, toma. Aí, acertei. Ah, caracolos. Vai. Segura esse tiro também. Vai. Cadê? Vai. Paladino. Vai sair, meu garoto. Vai. Vai. Passamos. Vai. Vai. Suado. Vai. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu deixei um granado aqui. 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 Estou no edificador do Pai e agora chegam na rua Cooper. Estamos em meio de um clique do caixão. Vamos manter você postado. Delta, fora! Vou pegar a rua. Nossa, velho! Caralho! Vai pela rua Beleza, vamos lá pela garagem Belinha, não late não Você vai atrapalhar minha gravação Belota Ah, quase, Beleza Ai A cabeça não atira Que louco Tá de sacanagem que acertei a cabeça Mentira Eita Ah Pô, imagina Cara, tem hora que a mira aqui dá Ai, neguinho Puxa Puxa Ah Agora vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Aí, 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 beleza Galera Pera aí que eu já volto Deixa Fala, galera, voltando O bagulho tá tenso ali, hein Vai dar ruim Ah, neguinho, neguinho Opa Aqui Aqui Será que... Ui Aqui Aqui Eu acho que não dá pra passar Dá, mas não dá sim Uuuu O que é que eu tô fazendo? Ai, minha criança O Dom tá aí, meu irmão Fritou, hein Fritou, hein, criança Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Ah, só de sacanagem Será que o carro explode? Deixa eu ver Será que o carro explode? Deixa eu ver Ah, moleque Só porque você quer, né, minha criança Vem cá Ah, só porque você quer, né, minha criança Ó, no pé, hein Ah, tá de sacanagem Ó, ó Go, 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 partiu, vai, vamos embora, vamos embora, vamos embora Ainda O que é? 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 Não, eu acho que é só uma coisa aqui Aí... E aí? Não, não é lá que eu tenho que ir. Cadê o Zon? Vai Dom, vai Dom. Vai Dom. Vai Dom. Vai Dom. Vai Dom. Ah, ele vai trazer a plataforma aqui também. Eita! Sorry. Sai de sacar mais. Vem cá então, vamos ver se aguenta. Ah, neguinho. Cadê? Ah, para mesmo. Olha só que coisa louca, velho. Ele é teu escudo. Ah, para mesmo. Ah. 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 Tá aqui. Ai, velho Tá de sacanagem que me encerrou Nossa, velho Que vacilo, cara Putsgrila, cara Meu Eu nem sabia que eles faziam isso também Eu não sei haha O que é isso? Obrigado.